Está no ar mais um programa de sustentabilidade e daremos continuidade aos tipos de sistema de energia solar que iniciamos na semana passada. E hoje vamos conhecer o terceiro tipo de sistema, o híbrido. Os sistemas fotovoltaicos híbridos são configurados para que sua propriedade esteja conectada à rede elétrica, além de armazenar energia solar em baterias. Os sistemas híbridos priorizam o uso da eletricidade armazenada em suas baterias sobre a eletricidade da rede. Quais são as suas vantagens? Ele é mais barato que um gerador de energia solar off-grid, pois você precisará de uma quantidade menor de baterias. Para energia solar, ele pode ser programado para utilizar a energia armazenada quando for horário de pico na distribuidora e permite que você tenha diversas horas de autonomia caso a rede da distribuidora tenha algum problema. As suas desvantagens é que você ainda depende da rede da energia distribuidora e o custo é muito mais alto que um sistema on-grid. Então, recapitulando, os três tipos que nós conhecemos de sistema de energia fotovoltaica são o on-grid, que é conectado à rede da concessionária, o off-grid, que é conectado a um banco de baterias e o híbrido, que é conectado à rede da concessionária e a um banco de baterias. Agora que você já conhece todos os tipos, você que tem interesse em começar a gerar sua própria energia, pode escolher o método que mais se adequa à sua realidade e à sua necessidade. E, como mencionado anteriormente, vamos detalhar para vocês como funcionam os créditos de energia solar. Eles funcionam como uma compensação na fatura mensal de consumo de eletricidade pelo imóvel. De maneira prática, o sistema está sempre ligado na rede pública, sendo que a energia excedente gerada é injetada diretamente nessa rede. Durante o dia, quando a demanda por eletricidade é menor por parte do imóvel, quase toda a energia gerada é repassada para a rede pública. Já à noite, você utilizará a energia proveniente da distribuidora. A lógica dos turnos pode se inverter. Quase o consumo se refira a um empreendimento comercial, ou fabril, que apresenta maior consumo durante o dia. Ao final do mês, automaticamente, o medidor bidirecional instalado no final do processo de cadastro do sistema fotovoltaico aferirá se o imóvel gerou mais energia do que consumiu. Ou vice-versa, se o consumo for maior, constará apenas a diferença na fatura mensal, com os créditos já sendo abatidos em forma de kWh. Já se a geração de energia foi maior do que o consumo durante o mês, o imóvel recebe o desconto na fatura da mesma forma, além de um excedente em créditos em kWh. Isso é importante porque o valor monetário do kWh pode variar muito ao longo do tempo. Esse crédito, então, pode ser utilizado dentro de um período de 60 meses. Esse tipo de compensação é muito interessante, principalmente se levarmos em conta que, no caso de uma residência, por exemplo, o consumo tende a aumentar ainda mais em determinadas épocas do ano. Assim, o excedente gerado durante o verão pode ser utilizado como crédito para bater na conta de luz mais cara no inverno. E fique por dentro, mais um marco importante para o Brasil. Ultrapassamos os 500 mil sistemas conectados de geração distribuída solar fotovoltaica. Mas ainda temos muito para crescer. Apenas 0,7% dos consumidores brasileiros fazem uso da energia solar. O estado que mais possui sistemas instalados é Minas Gerais, seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul. O Espírito Santo está em 18º no ranking. E assim, terminamos hoje a nossa participação, mas na semana que vem venho com mais informações. Até breve! Tchau!